Música Neste Natal, ao dar um presente do Shopping Colinas, descubra o Papai Noel que existe em você e juntando R$ 500 em notas fiscais, você concorre a um Audi a um zero quilômetro. Participe! Promoção válida até 28 de dezembro. Consulte o regulamento no site Shopping Colinas. A emoção do Natal acontece aqui.